Eu nunca tomei gengibre na minha vida, mas a primeira vez que eu tomei gengibre eu gravei o cd Agora vamos fazer o movimento aqui, o movimento aqui pro Nheco É o movimento do Tônica na Brava Eu nunca gravei o cd tomando gengibre Mas hoje eu tomei e vai dar merda Nheco, 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 nheco A fuleiragem quer sucesso Nheco, 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 nheco A fuleiragem agora, rapaz, acima hoje Nheco, 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 nheco Nheco, nheco, a fuleiragem quer sucesso Nheco, 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 nheco Aí eu vou deixar meu parceiro Periquitinho Periquitinho, valeu, seu pai, Periquitinho Vai descaradinho A minha cachaça já não tem governo, já não tem nada 7, 3, 9, 1, 3, 3, 0, 3, 8, 3 Poxa, uma mulherada e ligue o paredão A fuleiragem agora que arrasta a multidão Eu chamo a menina, chamo meu parceiro O Clecinho, C10, meu parceiro Periquitinho Vai fazer o nheco, 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 nheco Nheco, a fuleiragem quer sucesso Nheco, 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 nheco A fuleiragem agora é a cara do sucesso O Clecinho, C10 Produção Que história esse negócio aí Que eu tô precisando de dinheirinho O leite dele, do leite cadu Ah, covarde É a cara do sucesso É o solinho, gastinho, escarado do meu parceiro Periquitinho Vai, né, Periquitinho É aquele solinho, escaradinho, vai Vai, nocia, vai De novo, de novo, solinho de novo Solinho de novo, solinho de novo Solinho de novo, solinho de novo Você liga pro número do sucesso Como é o número? Fala, miséria 7391-33-03-83 Essa é a ideia, tradução E você ouviu a voz dele falando com a minha número, né? Você ouviu a voz dele, desgraçado, falando uma de alta Agora eu vou fazer tudo de ferro Segura o Clecinho, quem manda nessa zoa dessa mão sou eu Como é o nome da banda? Me esqueci até meu nome É o de Cana Brava Cana Brava é o de que, desgraça? É de Brava ou é de Cachaça É porque o cara é pro Ruge Eu bebo pouco Eu quando vim gravar esse CD Eu gravei o CD Cheguei aqui no estúdio, cheguei meio humilde Cheguei com vergonha Aí meu, o cara que me chamou pra gravar o CD Cheguei no baile com a cara Ô, o cara trouxe três litros de Gigi Aí eu fiquei tomando uma Minha velha ficou assim de repente Aí eu vou fazer Chamo a mulherada e liguei o paredão A fuleirada agora é não só do quê? Tony Canabrava Eu tô ralando aqui que eu não tô vendo nem nada Nheco, 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 Nheco Nheco, Nheco, Nheco A fuleirada que é sucesso Eu tô com o meu parceiro Do C10 Produções É o sucesso mais chorado do Brasil Tony Canabrava É muito gente pro cara ficar dele O rei do Bradinha O solinho mais descarado é dele Querequilo com esse papagaio leva fama